Fala galera, tá começando mais um vídeo aí galera Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo aí De uma tartaruga gigante que eu tô fazendo aí Primeira parte, essa daqui vai ter mais umas partezinhas Porque eu vou dar uma caprichada nela aí E vai ficar top aí Então se começar o vídeo aí, mandar um alô aí, um abraço aí pro cara aí da Do canal, os parceiros, né Do amigo aí, texturando aí também A profissional aí na textura aí, faz só vídeo top aí, ó Quem quiser acompanhar ele aí, ó Meu amigo aí, texturando aí, de verdade O cara trabalha bem, viu Pega uma paredezinha dessa daqui, ó Deixa daquele jeito Nosso amigo Osias Ideias Criativas, meu amigo parceirão aí do canal E a esposa dele é Patrícia Mousa Toda vida eu quero errar nesse nome No sobrenome que é Mousa Mas é isso aí Só gente boa aí, ó Parceirão aí do canal aí E tem muitos mais aí, né Tem meus amigos também da Casa do Leão Show de bola aí, ó Sertão aí Meu João Paulo do Sertão lá do Caicó Moço amigo, tudinho aí do canal aí Quem é inscrito aí Desculpa aí que Tem muita gente aí, muita galera aí Show de bola aí no canal Mas é isso aí, galera Vamos lá pro vídeo lá Pra mostrar pra vocês Primeira parte da nossa tartaruga aí A bicha vai ficar do tamanho de uma carroça, eu acho Fica grandona, hein Então é isso aí, moço Vamos lá pro vídeo lá E show Olha só galera Essa antena aí, ó Faz tempo Eu encontrei essa antena no lixo E eu vou jogar no mato E eu resolvi Vou fazer uma tartaruga gigante com ela Uma tartaruga Daquelas top mesmo Aquelas Gigante Essas que tá aí Aparecendo aí no vídeo aí Aí em cima aí Dessas aí, ó Vou tentar fazer aí Fiz um desenho mais ou menos Eu quero fazer uma gigante Olha só aí, ó Vamos ver como é que vai ficar, né galera Acompanha aí o vídeo aí Fiz um desenho mais Fiz um desenho mais Aí galera Botei o isopor aí pra ver Como é que vai ficar, ó Marquei aqui os furos Vou amarrar o arame aí Fazer o caso da parte de baixo Pra montar aí A estrutura aí E agora eu vou furar aqui E vou voltar com vocês aí Mostrando aí Fazendo a ferragem aí De como vai ficar o formato aqui embaixo Porque as pernas dela vai ficar aqui E tem que fazer as pernas bem seguras, né Vai ficar show aí, ó Olha só como é que tá ficando aí A classe da passaruona aí Gigante aí, ó Depois vou passar as medições pra vocês aí Quando tem reto e pronto aí, ó Então vamos lá Volto com vocês aí Quando tem reto e furadinho E fazer aí Acho que tudo bem E fazer aí Tchau E aí galera Tô colocando aqui Os pezinhos aqui Vai ficar mais ou menos assim Eu vou embrossar mais aí Beleza Ferro 4.2 aí Colocando aí Cruquei na frente Agora vou colocar aqui O outro lado Vamos lá Tchau Galera aqui, ó Olha como é que fica Que tá aqui os ferros aqui de baixo Falta faltar isopor agora, né Vocês tão vendo aqui, ó Vou mostrar aqui o detalhe Antes de colocar aí Vou pra vocês verem Eu coloquei aqui, ó Tem três assim, ó Três assim E tem dois assim, ó Três com esses aqui Que eu botei nas ferras, né Mas tem assim, ó Aí ali eu botei uma tela De um churrasqueiro Que não fecha mais, né Que já foi-se embora, já Coloquei aqui Um ferro, ó Daqueles Ferro grosso Um ferro de Ferro 10 Eu chamo ferro 10 aqui Olha ali, ó Fiz a cabeça ali Um F Eu vou colocar de pé Aí, você vai ver a altura aí Olha só como é que tá aí Os pés aí Depois eu vou ajeitar aí Fazer os formatos aí Da mão Olha aí como é que tá aí, ó Nossa antena palabórica Que eu achei aí Vou formar nessa Peça gigante aí Que é a tartaruga Olha só Toma dessa tartaruga A grana Eu vou medir pra vocês Vê depois aí Vou colocar o isopor Vou deixar ela de pé Pra você ver Como é que ficou A altura Ou o tamanho dela E aí watcha m Vamos lá Que feo Vamos lá Casi Crap E aí E aí Fuu Universe E aí O que é isso? 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 Então é isso aí galera Isso aí é a primeira parte do vídeo aí De nossa tartaruga Valeu, se inscreve no canal e ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo E valeu E até o próximo vídeo aí se Deus quiser Show